A tragédia da covid-19 segue se alastrando pelo mundo. De acordo com um balanço da AFP, elaborado com base em dados oficiais e atualizado nesta sexta-feira, a pandemia matou mais de 10 mil pessoas até agora. Desse número, a maioria foi na Europa, que tem cerca de 5.150 óbitos. Na Ásia, são mais de 3.400 mortos. Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 246 mil casos de contágio em 161 países ou territórios. Com 1.034 mortes nas últimas 24 horas e o total de 110.568 casos de contaminação contabilizados oficialmente, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia. A Itália é o país com mais mortes, cerca de 3.400. Na China, onde a epidemia teve início, o balanço é de mais de 3.200 mortos.